Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá. Band, hoje é quarta-feira e eu vou estar com você até as 7 horas e 40 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos a tarde sobre tudo sobre empreender. Tem o momento empresarial com o Aníbal Bianchini e tem também o Afropapo com a Thaís. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia e te deixar bem informado. Vamos agora ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola A soja na região da Cuca Mar, R$ 133,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 43,50 e o trigo, R$ 58,00. Mercado Agrícola Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos Antes da Tarsis com o empreender dela, nós vamos trazer uma matéria. A TCCC é um serviço contratado pela Prefeitura e precisa ser, é, obedecer algumas regras. E para avaliar isso, a Prefeitura está realizando uma pesquisa. Não é isso, Mayara? O transporte coletivo é o principal meio de locomoção de milhares de pessoas todos os dias. Mas será que os maringaenses estão satisfeitos com os ônibus da cidade? Pode melhorar os ônibus mais novos, né? Vou tirar os velhos e colocar os novos. Tem muitos velhos por aí que estão, né? Tá bom, para mim está tranquilo. Não tem problema com ônibus, não. Poderia pôr mais uma, 026 na linha. Porque é só uma. Aí você perde aquela, é só Jesus na causa. É muito demorado, falta ônibus, sim. Esse horário, olha, já faz uma hora que eu estou aqui esperando. Na semana é bom. O problema é final de semana. Por isso que às vezes a gente nem opta por final de semana andar de ônibus. Porque as linhas ficam difíceis, eles modificam, né? Então, durante a semana é bom. Mas final de semana, aí já complica. Os ônibus demoram. Seu Paulo foi uma das pessoas que responderam à pesquisa da Agência Maringaense de Comunicação, que quer saber essa resposta. O trabalho da agência Maringaense de Regulação é fiscalizar os serviços públicos delegados pela Prefeitura de Maringá e avaliar se tudo que está no contrato está sendo cumprido pelas empresas. Para fazer essa fiscalização, é necessário escutar quem utiliza todos os dias o transporte coletivo. O objetivo da nossa pesquisa é ouvir a opinião dos usuários do transporte coletivo quanto aos diversos aspectos da prestação de serviços. A pesquisa será realizada ao longo desta semana, das sete da manhã às sete horas da noite. A ação deve contribuir com o processo de regulação e fiscalização do contrato de concessão entre Prefeitura e TCCC. Nós estamos com cinco pesquisadores aqui no terminal. Após o encerramento da coleta de dados, esses dados serão trabalhados, tabulados, analisados. E a gente vai fazer o relatório e encaminhar para a empresa de transporte coletivo e também para a Secretaria de Transporte e Mobilidade da Prefeitura. Que legal! TCCC tem que prestar serviço para a comunidade. Aliás, melhorar sempre, porque quem paga o transporte coletivo é o povo de Maringá. E merece todo o respeito do mundo. E o transporte coletivo, não só em Maringá, mas no mundo, tem que ser mais barato, para poder ser mais atrativo. Trazer coisas boas, por exemplo, Wi-Fi livre, por exemplo. E formas e lugares para as pessoas descerem ou se locomover com mais tranquilidade. Isso é importantíssimo. Gente, em meio a tantas incertezas dos últimos dias, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos precisam de educação e qualidade. E para isso o Colégio Maringá está preparado. Do sexto ano ao pré-vestibular, o Ângulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. Agora vamos empreender com a Tars. Olá, muito bom dia, Carlinhos. Bom dia, Empreende Maringá. Toda quarta-feira estamos aqui falando sobre empreendedorismo, trazendo notícias relevantes para você, empreendedor, e para o seu negócio. E hoje o assunto é reforma tributária. Muito burburinho, muita informação desencontrada. Então hoje, para falar sobre reforma tributária, eu tenho o prazer de receber o Diego Gerber, da APG Advogados Associados. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, tarde. Bom dia, ouvintes. Hoje é muito importante a gente falar um pouco sobre a reforma tributária, um tema que às vezes acaba afastando um pouco o pessoal. Então a gente tem que saber um pouco sobre o que é a tributação, como ela funciona, para a gente até poder cobrar melhor nossos políticos ali do investimento e retorno, que esse valor que a gente paga como tributo seja retornado para a sociedade. Ô Diego, você acredita, né, diante de toda essa mudança que vai acontecer, que essa reforma tributária vai trazer uma simplificação nos nossos tributos? E de que forma que essa simplificação virá? Principalmente a simplificação vem da unificação de vários impostos que essa proposta traz, né. Então inicialmente, hoje, para a gente iniciar aqui a conversa, temos que ter em mente que existe ali por volta de nove impostos que incide sobre uma atividade empresarial. A gente está falando aqui sobre empresa, né, o empreender. Então sobre a atividade empresarial, nove impostos incide. E para o empreendedor é muito complicado entender como que funciona para quem pagar, se vai pagar para o Estado, para a União, para o município, onde pagar, quando pagar. Então todas essas discussões acabam tornando um cenário desfavorável para os empreendedores desenvolverem as suas empresas. E a proposta de reforma, essa PEC que está em discussão, que desde 2019 vinha em discussão na Câmara dos Deputados, agora em julho deu um avanço, um avanço inesperado, digamos assim. Foi meio de surpresa para o cenário político e empresarial, mas teve esse avanço e ela traz a necessidade, ele traz como escopo unificar quatro atributos. O PIS, COFINS, o ISS e o ICMS. São os quatro impostos que incidem sobre o consumo. A gente fala que são impostos que incidem sobre o consumo. Então o Cintars, nesse ponto, vai simplificar a atividade da empresa. Olha que legal que o Diego trouxe para a gente. É importante dizer que é uma reforma tributária em cima do consumo, em cima daquilo que você emite, empresário, de notas fiscais. Não é uma reforma tributária em cima dos tributos, por exemplo, da folha de pagamento ou da declaração de imposto de renda. Muito importante dizer isso. Então, como o Diego trouxe, alguns impostos serão extintos e outros serão criados de forma unificada para trazer essa simplificação no nosso sistema tributário, que já é muito amplo e já é muito complexo. Diego, para aqueles empresários que estão hoje, ou são hoje, optantes pelo Simples Nacional, quais as principais mudanças aí na prática dentro do dia a dia do negócio desses empresários? Então, Tarso, o Simples Nacional é uma das formas, um dos regimes de tributação que a gente tem hoje. Então, hoje tem empresas que se constituem como o MEI, que é o mais comum, esse empresário que saiu da informalidade, tem ali o CNPJ para poder prestar serviço. Tem as empresas no Simples Nacional, mas tem um limite de faturamento, até 4,8 milhões no ano. E, para cima disso, tem as empresas que a gente fala que é o regime normal de tributação. Que é o Lucro Real e o Lucro Presumido. Para as empresas no Simples Nacional, a reforma tributária acaba não sendo tão impactante, porque ela vai continuar, nesse ponto de unificação de impostos, não acaba sendo tão impactante, porque ela vai continuar recolhendo imposto em uma única guia. Porém, o que surge de burburinho, que nem a Tarso comentou, é justamente o aumento da carga tributária. Isso é algo que tem sido alvo de discussão, pois, até agora, não tem nada definido, nenhuma proposta legislativa, definindo qual seria a nova alíquota de imposto. Não tem definido, mas muito se fala sobre o aumento dos impostos, especificamente sobre os prestadores de serviço. Você tem alguma informação para passar sobre isso, sobre prestação de serviço? Sim, a principal atividade empresarial que está com esse receio, que está brigando muito agora lá no Senado Federal, é justamente o setor de serviço. Por quê? A reforma tributária, para simplificar, hoje a gente tem muita questão, principalmente no ICMS, a guerra fiscal, onde ali o Estado cobra um pouco menos de imposto do outro para atrair mais empresas, mais investimentos. Mas, com essa unificação dos tributos, esse valor vai ser todo gerenciado por um órgão nacional que vai redividir esse tributo arrecadado. Então, por isso, acaba simplificando a parte do ICMS, do consumo de mercadorias. Agora, como vai unificar esses dois impostos? Os prestadores de serviço, como eles não têm como deduzir, não têm insumo, não têm mercadoria para adquirir, eles não adquirem mercadorias para poder prestar o serviço, então, isso acaba aumentando demais a tributação do setor de serviço. Vocês perceberam a confusão que isso vai virar, gente? Porque um imposto vai unificar o ICMS e o ISS, a parte estadual e a parte municipal. E como isso será dividido, de qual vai ser o percentual a ser recolhido, tudo isso ainda é muito incerto. Por isso, a gente vai passar por um período de transição, né, Diego? Conta um pouco para a gente, como é que vai ser esse período de transição? Para a gente, justamente, se adaptar entre o regime novo e o regime atual. Sim, por ser uma mudança importante, até vai simplificar em algum ponto, até para a própria economia se adaptar a essa nova realidade. Então, terá uma fase de transição que para o PIS e COFINS, que são impostos que, na verdade, já andam juntos, já são impostos que, contribuições que andam juntos, esse já vai iniciar em 2024, 2026, desculpa. Agora, o ICMS e o ISS, eles terão um período maior de transição. Mas, de qualquer forma, qualquer aplicação na prática, vai ser a partir de 2026. Então, a gente vai ter aí um período de transição, né, vai ter uma progressão cautelosa aí da inserção desses novos tributos, para que todo mundo se habitue, né? Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, o próprio governo, né, os empresários, o empreendedor, né, na maneira dele gerir os tributos dele. Então, assim, vai ter aí uma progressão cautelosa de implantação dessa reforma tributária. Diego, voltando um pouquinho no assunto sobre a guerra fiscal que você trouxe para a gente, né, você acredita que, com a reforma tributária, essa guerra fiscal vai acabar ou vai melhorar? Porque a gente sabe que tem muitos estados que levam incentivos fiscais para determinadas áreas, seja a área de automotiva, por exemplo, ou a área de confecção. Você acha que a reforma tributária vai nivelar essa guerra fiscal entre os estados? Sim, o principal ponto da reforma tributária, no que se fala em imposto sobre consumo, principalmente em ICMS, é uma alteração da regra, que vai definir como algo definitivo que o imposto será arrecadado, será pago no destino da mercadoria. Então, hoje, essa regra é mais ampla, então tem uma divisão ali, parte tanto do pessoal que vende a mercadoria como o estado que recebe a mercadoria, recebe parte desse imposto, e com essa nova regra da reforma, será apenas o estado de destino. Isso é justamente para facilitar, para tentar acabar com essa guerra fiscal, e aí as empresas optarem em instalar as suas unidades, o seu empreendimento, em locais que tenham mão de obra qualificada, que tenham estrutura, infraestrutura, para poder realmente aderir ali a sua empresa e gerar mais empregos. Muito importante isso que o Diego trouxe para a gente, a partir de agora, empreendedor, empresário, você vai tomar decisões não baseadas nos tributos, você vai tomar decisões baseadas naquilo que é melhor para a sua empresa. Muitas vezes a gente vê uma logística maluca dentro do negócio, a empresa manda para o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul tem isenção fiscal, e vai para lá e vem para cá só para pagar menos impostos, e não leva em consideração isso que o Diego trouxe. Onde está a minha mão de obra qualificada? Será que está lá? Diego, uma última pergunta. Esclarece um pouco para a gente sobre a questão de quando isso vai ser batido martelo, quando essa possibilidade vai acontecer. Nós sabemos que tudo é suposição, não tem nada definido ainda. Quando você acha que a gente vai realmente começar a viver toda essa realidade, essa nova realidade? A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados Federais e seguiu para o Senado. O Senado, o relator do Senado, ele adotou uma política um pouco mais ampla para poder discutir com mais cautela esses setores, essa tributação. Então, com isso vai sim postergar um pouco. Eu acredito e vários tributaristas acreditam que até o final do ano não saia, não seja definida essa questão da reforma. Então é isso, teremos um tempo ainda para conversar. Diego, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Empreende Maringá. Com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto, que ainda vai ter muita coisa a ser discutida. Esse foi o Empreende Maringá de hoje, até semana que vem. Pois é, rapaz, a tarde saiu daqui, mas eu não consigo ficar sem falar. Não vai mudar nada, você vai continuar pagando imposto, tá? Você não vai deixar de pagar imposto. Vai mudar algumas coisas entre o Estado, a União e tarará. Não vai ser taxada as grandes fortunas, não vai nada. Vai ficar tudo, quem vai pagar é o trabalhador, né? É só o trabalhador que vai pagar. É impressionante isso. Ah, vai mudar tudo, vai mudar serviços. Ah, vai melhorar o quê, rapaz? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais me falar sobre isso, sabia? Carga tributária é muito alta, o povo não aguenta mais pagar imposto. Isso é uma vergonha. Um país onde a carga tributária chega nesse nível que nós estamos, não tem como crescer. Não tem como a gente competir com outros países, com a China, por exemplo. Não tem como, primeiro que a hora de produzir para o nosso empresário é muito caro. E aí ainda tem a carga tributária. Aí depois que faz, você paga imposto na fonte, depois ainda tem que fazer o imposto de renda para o governo saber de onde vai ser o dinheiro. E agora ele está inventando uma moeda, a tal do tax, para pegar você. Tudo isso é só para ajudar, tá bom? Só para ajudar o empresário, para fazer o empresário crescer. Aí quando chega na campanha política, aí os políticos têm aquele fundo partidário amplo. Por que não cria um fundo empresarial amplo para investir no pequeno, no médio e no grande empresário para fazer gerar emprego e renda? Não. Você já viu? Seu filho, por exemplo, que está aí, você está sentado, você vai ter que fazer uma faculdade. Você acha que vai vir o dinheiro para você pagar isso aí? Não. Mas o político não precisa nem ter a quinta série. Não precisa. E ainda vai ter um fundo partidário para pagar a campanha política. Enquanto isso, o empresário paga caro de carga tributária, de tudo. Tudo é caro nesse país. E não muda. Entra governo, sai governo. A conversa é sempre a mesma. Nossa máquina é muito pesada, então tem que enxugar as máquinas. Muito ministério, muito deputado, muito senador. Tem que enxugar a máquina. Não tem outro caminho. Se a gente não enxugar a máquina, é igual lá em casa. Quando o seu salário diminui, o que você faz? Você reduz o seu gasto. Você para de usar a internet, não é? Agora, eles não. Eles aumentam a carga tributária e a gente paga e fica tudo certo. Deixa eu dar um recado para você. da odontologia panerária, um centro de especialidade odontológico ótimo, onde você faz todos os procedimentos, tá bom? É tudo para atender você bem. Implantes, tratamento odontológico, canal, lente de contato, harmonização facial, com especialidade há mais de 15 anos. Em excelência, tá bom? Bom dia, doutor. Tudo bem? Muito bom dia, Carlinhos. Tudo bem? O recado hoje vai para você que tem problemas gengivais recorrentes. A gengiva sangra com facilidade ou ainda perca de algum dente, dentes cariados, tratamento de canal a ser realizado, terceiros molares com problema, passou por um tratamento odontológico agora há pouco tempo ou em tempo médio e ainda está com um problema, saiba que você pode resolver todos esses problemas em um só lugar. Nossa clínica é um centro de especialidade odontológica, onde está apta e pronta para te atender. Serviço de urgência, emergência e todos os tratamentos na área odontológica. Se você tem algum desconforto desse, não perca mais tempo, agende a sua avaliação. Carlinhos, capricha o endereço aí, fala do nosso acionamento e estamos seguindo por aqui com os tratamentos. Forte abraço, recadinha dado. É o melhor do Brasil, rapaz, odontologia panerária. Ó, você tem o QR Code aí na sua tela, rua Lopes Trovão, 151, sala 2. Você pode deixar o seu recado, ah, eu estou com dúvidas sobre implante, eu estou com dúvidas sobre fazer um tratamento de canal, por exemplo. Pergunte, nossa equipe vai te responder. Ah, eu quero marcar um horário para tirar todas as minhas dúvidas pessoalmente. Após as 8 horas, alguém vai falar com você, tá bom? E outra coisa, já pergunta porque o estacionamento é pertinho aí e é gratuito, que é que beleza. Você não vai gastar com o estacionamento e vai ter o melhor do Brasil. Bom demais. Em Marialva tem um centro de apoio aos pacientes da rede de saúde, que precisa de equipamentos como cadeira de rodas, muletas. E Alexa, Marques, conta o que a gente pode fazer para ajudar, né Alexa? Bom dia. Hoje a nossa equipe veio até a cidade de Marialva para conhecer um projeto que ajuda pessoas como a dona Vicentina, que precisa de uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho ou então uma amuleta. E tudo isso começou lá atrás com a dona Ana, que está aqui do meu lado, que hoje em dia é a coordenadora do CADEM, que começou só com cadeiras de banho, Ana, é isso? Isso. O Dois Sangue e Salve Vidas, uma das mentoras foi a Luz Ocatele e eu, há sete anos atrás. Com a doação de sangue e empréstimos hospitalares, que eram as camas, cadeiras de roda e cadeira de banho. Junto com essa parceria da prefeitura, vocês criaram o CADEM? Sim, graças ao prefeito Victor Martini, com o apoio dele, nós criamos o CADEM. Muitas pessoas são beneficiadas, assim como a dona Vicentina, que entrou aqui há quanto tempo? Qual é a sua história, dona Vicentina, com o CADEM aqui de Marialva? Em 2018 eu quebrei o fêmur, né? E aí não pude mais andar, já tinha paralisia e não pude andar mais. Aí foi onde eu conheci a Ana, através do Dois Sangue, Dois Vida, e aí foi onde ela me acolheu, o CADEM me acolheu, que eu não podia mais andar, então até hoje estamos juntos. E sempre que eu preciso da cadeira de roda, eles estão prontos para me ajudar. A senhora está nessa cadeira de rodas aqui e eu sei que o sonho é ter outra. Como? Conta essa história para a gente. Ah, ter uma cadeira motorizada é ganhar a liberdade com o mundo, né? E eu ganhei, né, Ana? Sim. O CADEM me deu essa cadeira. O CADEM te deu uma vida nova, transformou a vida da senhora? Sim, me deu uma vida nova, porque com essa daqui eu preciso de uma acompanhante, né? E a motorizada não, eu vou onde ela me levar. E o CADEM recebe esses equipamentos, esses materiais de diversas formas e uma delas são as parcerias, é isso? Sim, as parcerias com os catadores de reciclado. Temos a nossa amiga Janete Teruel, que ela sempre traz para nós a cadeira, a armação, que daí nós lixamos aqui mesmo, passamos o spray da tinta e montamos a cadeira de banho. O que é fácil, a gente montamos aqui no CADEM, coisas que tem soldas, nós temos a parceria com o projeto Missão Resgatando Vida com o missionário Emílio. Ou seja, vocês geralmente não têm esses equipamentos novinhos, vocês recebem, reformam e transformam para fazer esses impressos. Sim, nada se joga fora, tudo se transforma e aqui nós peças, nós arrumamos também. É um centro de referência para doação de sangue e equipamentos hospitalares para os nossos marialvenses, numa parceria com a NPR e o CADEM, ele veio de encontro à necessidade da nossa população. Muitas vezes de imediato, necessitando de um equipamento hospitalar, o CADEM está disponível para o empréstimo de cadeira de roda, cama hospitalar, cadeira de banho, muleta, para a nossa população. Nesses dois anos, a gente não consegue nem contar quantas pessoas foram beneficiadas. Muitas estão emprestadas e ainda tem muito equipamento sobrando. Temos 200, o CADEM já disponibilizou para 230 pessoas, hoje atualmente são 120 pacientes com equipamentos em empréstimo e temos também aqui no nosso CADEM também para disponibilizar de imediato para a nossa população. Quem precisar é só chegar aqui, fazer um cadastro? Como funciona? Procura o nosso CADEM, conheça o nosso serviço e já automaticamente terá o seu equipamento disponível. Quem quiser, quem precisar, quem puder vir aqui visitar ou até mesmo ajudar vocês aqui na coordenação ou vir aqui bater um papo ou então está precisando de algum dos equipamentos, pode vir aqui tranquilo. Sim. Fala para o pessoal onde fica o CADEM aqui em Marialva. O CADEM fica localizado na rua Nossa Senhora do Rocio, 1205, Centro de Marialva. Todos convidados e para você que não conhecia esse Centro de Apoio aos Pacientes, Centro de Apoio à Doação de Sangue e Equipamentos Hospitalares de Marialva, o CADEM, fica conhecendo a partir de agora um pedacinho de caridade e de bondade aqui da cidade, da capital da uva fina, Marialva, afinal de contas. Volto com vocês aí do estúdio. Você vê quando um prefeito é sério, quando a gestão é séria, dá para fazer coisas voltadas à comunidade. Isso aí é extremamente importante. Ajudar as pessoas a encontrarem caminhos na hora tão difícil que é quando você precisa caminhar e não consegue, né? Você tem um equipamento tão importante com eles. Então parabéns ao Vitor e a toda a galera de Marialva pelo trabalho. Deixa eu falar com você que está devendo, às vezes bate um desespero, né? E aí as dívidas apertam e tem hora que você não consegue pagar cartão de crédito, cheque especial e aí cria uma confusão, né? Que você não consegue nem dormir direito. Mas preste atenção no que o Antônio tem para te dizer que pode resolver o teu problema. Alô, você que está nos assistindo agora. Você já sabe que o Solucionador é a maior assessora de negociação bancária de todo o Estado do Paraná. E você que está me assistindo, que vem acumulando dívidas do seu cartão de crédito, cheque especial e empréstimo bancário, ou quem sabe financiou uma moto, um carro, um caminhão, está passando por dificuldades e não concorda mais com aquilo que o banco está cobrando, entre em contato agora com o Solucionador. Isso é muito fácil. Basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp, no 991-663-241. Fale com o nosso especialista, esclareça todas as suas dúvidas e garanta a sua análise gratuita, para então descobrir realmente o quanto a mais os bancos estão cobrando de juros e taxas e o quanto de desconto você pode conseguir para pagar menos. Mas para isso, precisa pegar o seu celular agora e deixar o seu joinha no nosso WhatsApp que está aqui embaixo, que é o 991-663-241. 991-663-241. É top demais. Deixa o seu joinha que a equipe vai entrar em contato com você. Agora nós vamos no Afropapo com a Thaís. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos de casa. Bom dia a nossa entrevistada de hoje. A entrevistada de hoje foi pensada no dia da nutricionista, que é dia 31 de agosto, amanhã. É um dia da nutricionista dessa profissão, que nós às vezes criamos alguns preconceitos, não conhecemos o trabalho, achamos que a nutrição é só para dieta ou para ganhar músculo, e não entendemos a importância de uma alimentação saudável. E pensando em conhecer, quebrar alguns preconceitos hoje também, vamos conhecer uma convidada, uma ótima nutricionista de Maringá. Hoje trago aqui a linda Inês Girardi. Bom dia, linda. Seja bem-vinda. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Linda, me conte um pouco da sua história dentro da nutrição, como que foi esse processo. Você é nutricionista clínica e nutricionista hospitalar. Isso. Eu sou nutricionista, sou formada desde 2018. Estou atuando no âmbito hospitalar, desde então, essa minha trajetória. Nutrição clínica também. E também tenho experiência com representação comercial. Amo a minha profissão e me dedico todos os dias a fazer o meu melhor. Como você mencionou logo de início, realmente, a nutrição vai muito além da estética, vai muito além do emagrecimento, ganho de massa muscular. A nutrição tem um papel também muito importante no tratamento de doenças e prevenção, coisa que muitas pessoas não dão valor hoje. Então, se a gente observar toda a alimentação, a gente consegue muitas vezes prevenir de doenças crônicas, que às vezes vão acometer a gente lá a longo prazo. Então, se a gente fizer uma intervenção antes, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, assim mesmo como você mencionou. E às vezes, Linda, eu percebo nos meus pacientes muitas queixas que nós queremos medicar. Em alguns momentos, a pessoa já vai no médico procurando, ai, estou com esse sintoma, ou estou muito cansado, será que a depressão me dá algum medicamento? E muitas vezes, alguma falta de vitamina, que pela alimentação, né, já mudaria, como você falou, tanto de prevenir, como mudar esses quadros com a alimentação, né? Sim, sim. A nutrição, em relação à medicina, ela ainda é nova, né? A medicina é uma profissão milenar. A nutrição, ela tem poucos anos ainda ali, poucos anos, poucos assim não. Mas que, realmente, tem muitas situações que eu vejo em consultório, que primeiro o cliente procurou um médico, para o médico encaminhar para a nutrição. Então, a gente não acaba sendo a primeira opção de muitas pessoas. Então, realmente, a nutrição ainda precisa conquistar um pouquinho mais do seu espaço. E tem muitas situações onde, apenas modificando a alimentação, inclusive, dentro da psicologia, depressão, por exemplo, tem vários artigos científicos que demonstram que, se você cuidar da microbiota intestinal, também faz parte do tratamento da depressão. Então, a importância de associar, né, a psicologia com a nutrição, muitas vezes, associar a psiquiatria também. Então, é importante. A nutrição tem ali a sua importância em diversas patologias, em diversas especialidades. E como é importante ter esse olhar integral com a saúde, né? Como você disse, de procurar uma nutricionista. E muitas vezes, como eu falei, muitas pessoas não conhecem o trabalho. E você consegue... Como é a sua avaliação, né? Como que é marcar um horário com você, chegar... Como que funciona a avaliação com a nutricionista, para quem não conhece esse trabalho? Com a nutrição, a gente vai avaliar todo o estado físico, né? Nós temos uma avaliação nutricional. E dentro da avaliação nutricional, a avaliação física. Então, a gente vai, sim, necessário tocar no paciente medidas antropométricas, peso, estatura, enfim. E tem também avaliação laboratorial. Muitas vezes, a gente vai pedir, sim, alguns exames de sangue, para poder acompanhar o estado clínico daquele paciente. É necessário, muitas vezes, a avaliação do seu histórico alimentar. Então, a gente vai perguntar, sim, com frequência, o que você costuma comer. Histórico familiar, inclusive. Como que é a alimentação na sua residência. Como que é a possibilidade, né? O quanto que você investe no seu financeiro dentro da alimentação. Então, a gente precisa avaliar o cliente como um todo. Observar todas essas opções para poder planejar o cardápio para ele. Então, o cardápio nutricional, ele precisa ser individualizado. Porque eu tenho uma patologia, você pode ter outra, Carlinhos pode ter outra, enfim. Cada um precisa ter uma indicação diferenciada. Então, daí a importância da nutrição agir de forma individualizada. Não apenas ir buscar um artigo que você encontrou na internet, que tem ali, por exemplo, você precisa comer xixi. Mas, muitas vezes, o que é bom para um, não é bom para outro. Então, é importante, sim, avaliação com o nutricionista, para poder definir o que é melhor para você. E como você falou, como é importante essa orientação, né? Para a pessoa, para cada caso. E como estamos no Afropapo, né? Eu sempre tenho essa pergunta em relação a como que você vê a saúde e a alimentação das pessoas negras, né? Da população negra. A população negra, hoje, ela é mais acometida pela insegurança alimentar. Então, tem vários estudos, inclusive, que falam disso, mas, recentemente, em 2020, foi publicado um, acho que foi pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde 70% da população que sofre com insegurança alimentar, e aqui eu estou falando de fome, deficiências nutricionais, e 70% é do público, são pessoas afrodescendentes. Então, isso acende um alerta, realmente, né? A insegurança alimentar, ela está muito comum, não somente aqui no nosso estado, como em todos os estados do Brasil. Existe uma insegurança alimentar e existe deficiência nutricional, e muito das pessoas negras. E é muito triste esse dado, né? Mas é muito importante também a gente saber, né? Como que está esses dados estatísticos para todos e também para a população negra, né? E como que hoje, né? Como que você vê que seria possível dar um início para a dica para o pessoal de casa? Como começar a cuidar da sua alimentação? Como que seria esse primeiro passo? Olha, de início, eu recomendaria você fazer uma autoavaliação da sua alimentação. Você sentar ali um belo dia e começar a anotar. O que eu consumi no café da manhã? O que eu consumi à tarde? Se eu consumi uma bala, um chiclete, anota tudo. No final, você observa. A maioria das pessoas que eu recebo em consultório já tem uma noção do que podem e do que não podem consumir. Do que é saudável, do que não é. E muitas vezes, consomem. Então, você fazendo ali um diário alimentar, você consegue observar melhor. Nossa, eu estou consumindo com frequência doces. Estou consumindo com frequência industrializados. E se ainda assim você ficar com dificuldades, realmente não sabe como agir, realmente é necessário procurar um nutricionista. Mas de prática, a gente sempre vai indicar consumo regular. Água, frutas, legumes, cereais integrais. Estes são essenciais para manter uma alimentação adequada. Já temos um começo, né? Já temos um começo. Linda, passa as suas redes sociais para quem quer conhecer mais o seu trabalho, te acompanhar. Claro. No Instagram está como Nutrilinda Inês Girardi. No Facebook também está esse mesmo nome. Entrando lá no Instagram, você vai ter acesso ao link que vai direcionar para o WhatsApp e também para outras páginas sociais, caso seja interessante. E parabéns antecipado pelo seu dia, né? Que é amanhã, dia 31. Muito obrigada por ter aceitado o convite e passar essas informações para todos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela parabenização. Estou à disposição. É isso. Obrigada. Deixa eu falar com você agora. Vamos à previsão do tempo. Vai esquentar na região norte e noroeste do estado. Prêmios quentes, muito dinheiro, uma caminhonete por apenas cinco reais. Tem previsão de chuva, chuva forte de prêmios, dez giros da sorte de mil reais, três prêmios de cinco mil reais e uma Fiat Toro com quinze mil reais no porta-luvas. Vamos à previsão do tempo. É, o tempo vai esquentar na região norte e noroeste. Prêmios quentes, muito dinheiro e uma caminhonete por apenas cinco reais. E tem previsão de chuva? Chuva forte de prêmios, dez giros de mil, três pancadas de cinco mil reais e a chuva de prêmios ganha intensidade com uma Fiat Toro, mais quinze mil reais no porta-luvas. Fiquem atentos. Por apenas cinco reais, chuva de dinheiro e uma Fiat Toro com mais quinze mil. Tempo bom nesse domingo. Vale sorte por apenas cinco reais. Compre o seu. Tempo bom nesse domingo, rapaz. Vale sorte por apenas cinco reais. Compre o seu já no ponto de venda mais próximo, no site, no aplicativo. Não perca tempo, tá bom? Vale sorte que vem mudando a vida das pessoas. Eu vou ali tomar um cafezinho. Você não sai daí não que eu já volto. Pera aí, pera aí. Já estou voltando. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. Bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia e deixar bem informado. Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar no comercial, quatro reais e noventa centavos. Já o euro, cinco reais e vinte e oito centavos. A Libra fechou o dia de ontem, seis reais e dezesseis centavos. Mercado financeiro. Oferecimento. Se crede Dexes. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Se crede União tem um recado para você. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred E concorra a dois bilhões e meio em prêmios em dinheiro Trazemos uma matéria agora Reabertura do Hospital Psiquiátrico de Maringá É um assunto polêmico E que divide opiniões A gente fala diretamente aqui Da frente do Hospital Psiquiátrico de Maringá Que está interditado Há mais de um ano E a novidade é que Nesta sexta-feira No dia primeiro de setembro Haveria uma audiência de conciliação Entre a Secretaria de Saúde E o Hospital Psiquiátrico Porém, essa audiência foi suspensa Depois que o juiz de direito Márcio Augusto Matias Perrone Da primeira vara da Fazenda Pública de Maringá Determinou a suspensão Por conta de um parecer do Ministério Público Essa manifestação da Promotoria de Justiça da Saúde Tem 49 páginas E foi juntada no processo No documento O Ministério Público se posiciona Contra a realização da audiência de conciliação E destaca que as regras de saúde Não podem ser negociadas De acordo com a vontade das partes envolvidas E que essas regras são leis estabelecidas Pela Constituição E tem o propósito de proteger a saúde pública Por outro lado Quando se trata da alegação De que não há riscos de saúde Nas infrações identificadas É necessário entender Que essa avaliação É feita pela equipe de vigilância sanitária Com base em critérios técnicos e científicos Esse parecer, então, do Ministério Público Contra a realização da audiência de conciliação Foi acatada pelo juiz de direito O Hospital Psiquiátrico de Maringá Tem capacidade em operação total De 270 leitos E depois da sua interdição A cidade de Maringá opera Com uma escassez de leitos de psiquiatria Com 52 leitos Sendo que 28% destes É de atendimento secundário no CAPES Ou seja, de internação De curta duração A Prefeitura chegou a pleitear A atuação 100% do Sistema Único de Saúde Do SUS E garantiu acesso integral aos leitos De forma gratuita Aos pacientes da cidade Da região e de todo o Estado Porém, menos de um mês Depois de ter pleiteado Essa atuação do SUS É que o hospital foi interditado Agora, as partes Ambas as partes Tanto a Secretaria de Saúde Quanto o Hospital Psiquiátrico de Maringá Tem 10 dias Para se manifestar no processo Pois é É de extrema necessidade que volte Mas que volte Dentro das normas técnicas São últimos dias Da promoção de aniversário Dos 33 anos da ótica comercial Só que legal Dos 33, pelo menos 20 anos Eu compro na ótica comercial E os preços Estão imperdíveis Deu a louca no japonês Até o final do mês É óculos, joias, relógios Com tudo em 10 vezes Sem juros, tá bom? Tem o QR Code aí na sua tela também Ah, eu tô afim de Eu não quero sair de casa Eles vão entregar pra você Ó, esse óculos aí Solar Armação Uma maresia 10 vezes De 49,90 Tem também Armação pra toda a família 10 vezes De 18,90 E Essa lente de filtro azul A gente vive muito Na relação de internet E tal Essa lente ajuda muito Pra você que fica no computador No celular 10 vezes de 9,90 E tem também Essa lente especial A partir de 10 vezes De 55 reais E essa lente Comfort É muito top 10 vezes De 55,90 E essa lente Varilux Se você ganhar uma Você ganha 50% De desconto Se você comprar Mais Tem aumento de desconto É bom demais A ótica comercial Tem muito Muito barato E você consegue Comprar tudo Em 10 vezes Sem juros Tem em Maringá Tem em Sarandi Tem em Mandaguaçu E Pai Sandu Pai Sandu O novo endereço Em frente à igreja Matriz Na avenida Ivaí Tá bom? Manda um abraço Pro Mário Pra Dona Grazi E pra toda a galera Da ótica comercial Agora nós vamos conferir As principais notícias De Paranavaí Com o Rio do Vieira Alô Carlos Alô amigos Do Paraná Notícias Informações De Paranavaí Região Em Paranavaí O homem é preso Por ameaçar A dona da farmácia Por não conseguir Comprar remédio O homem foi preso Por ameaçar A proprietária De uma farmácia Do Jardim Paulista Aqui em Paranavaí Ele acabou depois Furtando alguns produtos Desta farmácia De acordo com a PM O suspeito O suspeito teria ido ao local Tentar comprar o medicamento Porém Ele não tinha A receita médica E não teve acesso Ao remédio E com isso Ele acabou Desrespeitando A dona da farmácia E ainda pegou Alguns medicamentos Saiu correndo A polícia Foi atrás dele Localizou E ele foi abordado E encaminhado A delegacia De Paranavaí Um filho Sente a falta Do pai E após três dias Vai Na sua residência Ao chegar na residência Do pai Encontrou o pai Já morto Sem vida No Jardim IP Em Paranavaí Segundo a polícia militar O homem relatou Para a equipe Que foi até a casa Do pai dele Porque fazia três dias Que ele não via o pai E ao chegar na residência Do pai Ele encontrou o pai morto Tudo indica Que deve ter sido Uma morte Natural Uma morte Não por homicídio Mas uma morte Natural Que tenha ocorrido Três dias depois O filho consegue Encontrar o pai Mas já morto Isso foi no Jardim Paulista Aqui em Paranavaí São as informações De Paranavaí Região Para o Paraná Notícias Repórter Rildo Vieira Rapaz Se você encontrar o pai Morto Não é fácil não Rildo Obrigado Vou falar com você A Secretaria de Turismo De Paissandu Irá realizar A segunda pedalada Pela vida Dia 10 de setembro Em alusão Ao novembro Setembro amarelo É o mês de prevenção De suicídio Tá bom gente A pedalada pela vida Tem como principal objetivo A conscientização Sobre a prevenção Do suicídio Buscando alertar A população E a respeito Desse assunto Importante É realizado No Brasil E no mundo E o pedal Além de proporcionar O bem estar Dos participantes Demonstra a união Entre os ciclistas E o incentivo A prática A prática Da atividade Física E também O contato Com a natureza Participe Para participar É fácil É um quilo De alimento E vai estar Você entra no site Da prefeitura Vai ter um link Lá É só você clicar Em cima E já Escrever Que está tudo certo Viu Mandar um abraço Para o Ismael Mandar um abraço Para toda a galera Lá De Paissandu Agora nós vamos Ver o que tem De barato Primeiro mandar um abraço Para o meu amigo Toninho O Padre Estava lá Esse dia Ele ligou Para mim E lá tem Os melhores preços Do Brasil Setembro É o mês das cores Das flores E dos lançamentos Aqui na Primão Acabamentos Bora conferir? E só aqui Você encontra Peças com efeito Carvin Que trazem Um brilho Uma textura Toda diferente Para a sua casa Tem na opção 60 por 1,20 Ou então 30 por 1,20 Preço de lançamento Exclusivo Só R$ 29,90 O metro quadrado E tem ainda Essas duas torneiras Monocomando De tamanhos diferentes Era R$ 409 E agora Por apenas R$ 249,90 Porcelanato acetinado 1,20 por 1,20 De R$ 189,90 Por apenas R$ 89,90 Ou então No formato 90 por 90 De R$ 98 Por R$ 49,90 Venha conferir Essas e outras Novidades Na Primão Acabamentos Temos duas lojas Uma em Maringá E outra em Paissandu Acabamento Primão Acabamentos Tanto em Maringá Quanto em Paissandu Os melhores preços Do Brasil O Anin sabe comprar Então você pode comprar Que é bom demais Vamos conferir agora O momento empresarial Com o Aníbal Bianchini Bom dia Paraná Um bom dia muito especial Para você que nos acompanha Em mais um momento empresarial Eu sou Aníbal Bianchini E convidei hoje O Gilson Aguiar Para estar aqui Para falar um pouquinho Sobre um instituto Que tem feito Diferença já na vida De muitos empresários Então primeiramente Bom dia Gilson Bom dia Aníbal Obrigado pelo convite Fiquei honrado Por estar aqui com você Além do que É uma oportunidade De a gente falar um pouco Sobre ética Responsabilidade social Empresas E agradeço também A possibilidade De apresentar um trabalho Que raramente tem hoje Na mídia Que é você falar De ética e responsabilidade De uma maneira coerente Quando você fala de empresas Quando você fala de pessoas Gilson E hoje aqui Muitas pessoas Já conhecem Sua voz tão famosa Da rádio Está vendo O homem por trás Ali Já está aqui Nos estúdios Da Band E vamos falar Então um pouquinho A gente está vendo Que não só a questão De fazer o bem De ser ético Mas a gente está vendo Que os negócios Hoje estão Pedindo Eles estão buscando Isso Analisando Na hora de Fazer o valuation Das empresas E escolher os parceiros De negócios Então conta um pouquinho Como que está sendo Trabalhar com isso Como que você está vendo Isso no meio empresarial Bom, Ivo A pergunta Merece duas Dos esclarecimentos Duas posições anteriores Primeiro que a gente tem Hoje nas empresas Uma percepção Muito equivocada Do que seria Uma empresa ética E do que é Uma responsabilidade social Dentro das empresas As empresas Tem alguns ideais Que elas buscam alcançar Que é aquilo que a gente Coloca na parede Das empresas Como meta Objetivo Missão da empresa Que é muito mais Um ideal Uma busca Do que real O real mesmo São as relações Que as pessoas Estabelecem Todo santo dia Dentro das empresas O convívio Com as pessoas E a maneira Como a gente Considera as pessoas E o que elas propõem A ser E buscam a ser Dentro do ambiente De trabalho Não esquecendo Que o ambiente de trabalho Aníbal É o segundo momento Mais importante Da vida da pessoa Além da vida dela Em família E às vezes Mais do que a família Em algumas empresas Em que a presença Da empresa Na vida da pessoa É mais importante Do que o ambiente familiar E se você não conhecer As pessoas Com quem você se relaciona Se você não entender Quem elas são O que elas vivem As angústias Que elas têm E os rituais Que a gente chama Que eu acho importante Na antropologia corporativa Que as práticas Que a gente tem De fato E não aquelas Que a gente gostaria De ter A empresa fracassa E às vezes Fica se perguntando Muitas vezes Os gestores perguntam Por que a gente fracassou Com pessoas Que começaram Tão bem na empresa Alguns colaboradores Que tinham Uma projeção De futuro Que seria maravilhosa Bem sucedida Na empresa No ideal Tudo parecia dar certo Na prática Não dá Então é aí Que eu considero Necessário discutir Ética O que é ética De verdade Que valores As pessoas têm E elas praticam Esses valores E até que ponto A gente conhece Os valores Que uma empresa tem Que não é só aquilo Que ela fixa na parede Ou o discurso De um gestor É aquilo que ela pratica Que é o mais importante Até porque Esses valores Infelizmente Muitas vezes São definidos Por uma equipe De marketing Alguém pôs Na cabeça Do empresário Que ele era Tinha que ter Na entrada ali Missão Visão Valores E ele contratou Alguém E a gente Não percebe A importância disso Na construção Realmente do time Eu vejo Essa reclamação Muitos empresários Falando Ah O pessoal Não veste a camisa Mas será que eles Entenderam Ou a empresa Ela está formatada Já para construir Um time Porque Querer o time Não é só assim Vem time Tem toda uma técnica Um preparo Para a construção Desse time Ali você colocou Metade do que você colocou Já é uma grande resposta A gente coloca nas empresas No setor de marketing Aquilo que nós gostaríamos Que a empresa fosse E se eu te falar Meu caro Que tem muita gente Que efetivamente Faz da empresa Muito mais um marketing Do que realmente A empresa é A gente gosta de vender Uma imagem da empresa Tem muitas empresas Que tem selo de qualidade De gestão De ambiente De trabalho Que são muito mais Uma fachada Para você mostrar Do que uma prática real Uma relação concreta E objetiva E aí que a empresa Desaponta É como na nossa vida pessoal Você encontra uma pessoa Que promete muito Você fica ansioso Para conhecer Uma pessoa que você considera Que tem um grande valor Cultural Qualitativo Profissional Técnico E quando você conhece a pessoa Você percebe Que ela não é tudo isso Aí você tem que conviver Com uma decepção Que é muito mais difícil De você recuperar Do que uma ausência Daquilo que não foi prometido Uma coisa É você não me prometer nada Aníbal E a gente for trabalhar junto É eu conhecer você Como você é E aí eu posso ponderar Que ao te conhecer Eu criei algumas expectativas Ao te conhecer Algumas coisas Que eu esperava Não aconteceram Tudo bem A gente pode conversar A gente pode Se readequar A gente pode organizar Nossa vida E retomar nossa vida A outra coisa É se você tivesse Me prometido Que na sua empresa Acontece isso Aquilo Nós temos respeito Pelo colaborador Nós temos diversidade Nós temos um projeto Um programa profissional Nós temos uma carreira E nada disso acontece E no dia a dia Eu sou agredido Aí a decepção É muito maior E vou te falar Só mais um detalhe Para fechar essa questão Que você colocou muito bem O principal problema Do rompimento De uma relação Para alguns empresários Ah, foi embora Pediu demissão Ou foi demitido Tudo bem, né? Acabou o problema O problema é que essa pessoa Essa colaboradora Ou esse colaborador Quando ele sai Ele leva uma imagem Da empresa Ele vai falar da empresa E ele pode ser Uma grande indicação Como ele pode ser Um repelente Como a gente diz Ele pode ser Um fator De obstáculo Para as pessoas optarem Por aquele ambiente de trabalho É, hoje no marketing A gente fala De transformar as pessoas Em advogados da marca Você pergunta Para as pessoas Se Ferrari é um carro bom Todo mundo balança a cabeça Fala que sim Mas quantos que compraram Ou já dirigiram Tem uma, né? Então você consegue Transformar as pessoas Em defensores da marca Sem elas necessariamente Terem comprado O seu produto E já testado Mas depende Com unhas e dentes E tem uma coisa legal Para a gente fechar A Ferrari Eu posso nunca ter dinheiro Para comprar uma Ferrari Por sinal Talvez eu nunca tenha Uma na minha vida Não tenho dinheiro Para comprar uma Ferrari Mas eu sei que a Ferrari Está atuando Em algumas frentes Em algumas áreas Que eu respeito Que eu considero Que eu valorizo Então a Ferrari Como marca Ela não é só Aquela que dá um produto Oferece o produto Que eu compro Ela é uma imagem Que eu acompanho Ela é uma imagem Que eu valorizo E quando falam da Ferrari Nunca tive uma Mas eu penso Qualidade Respeito Consideração Valor Inteligência Isso tem que ser De fato E não a propaganda Gilson Aqui em Maringá Desde que comecei A participar do sociativismo Toda vez que ia ter Um evento importante Alguma pessoa Qualificada Para falar A entrevistadora Era Gilson Aguiar E já tive a oportunidade De ser entrevistada Por você E hoje estamos Invertendo os papéis Aqui Fico muito feliz Por estar tendo Essa oportunidade E queria que você falasse Desse novo projeto Do instituto Que você vem Desenvolvendo O que nós temos É o HCG Que é História Cultura e Gestão Toda empresa tem uma história Todos nós temos uma cultura Todos nós temos uma gestão E eu desenvolvo Dentro desse ambiente Palestras Comentários diários Nas minhas redes sociais Também continuo Como comentarista Na CBN Comentarista na Rede Futura Faço comentários também Tanto em TV Como em rádio E para você Entrar em contato comigo É Arroba Gilson Costa Aguiar No Instagram E no Facebook E arroba Gilson Aguiar No Instagram No Twitter E gilsonaguiar.com.br Eu queria te agradecer Pela oportunidade Nós que agradecemos Gilson Vamos acompanhar Então História Cultura e Gestão Lago Paraíso Onde cada momento Vai ser uma lembrança inesquecível E você pode ser proprietário De um apartamento De 36 a 72 metros quadrados Com escritura pública E desfrutar Desse lugar maravilhoso E de um hotel resort De luxo Tá bom? E para chegar lá E para chegar lá é fácil Porque Higiene Coquara Agora tem Aeroporto próprio Com voos para todo o Brasil Entra em contato agora mesmo Pelo telefone Que está aí na sua tela E ou também pode deixar Pode deixar um recado Pelo WhatsApp Pelo 44 99185 2777 Para o PP House É só a melhor opção É bom demais Para mandar um abraço Para a equipe lá Da Luvenzete Que é top demais Uma boa notícia ao consumidor É Não pagará cobrança extra Sobre conta de luz Em setembro Vamos ver A bandeira continua verde Vamos ver Com os reservatórios cheios Em todo o país O consumidor não vai pagar Taxas a mais Na conta de luz Em setembro A bandeira verde Será mantida Pela Agência Nacional De Energia Elétrica O Juan Um dos sócios Desta oficina mecânica Comemora Ah, tudo ajuda, né? Dá para fazer um caixa Vai chegando no final do ano A gente tem que pagar 13ª Essas coisas Já ajuda, né? Tudo ajuda Para a gente ir economizando Fazendo um caixa Para isso, né? Quando há mudança Na bandeira tarifária O consumidor paga mais Na conta de luz Entre setembro de 2021 E abril de 2022 Período em que o país Enfrentou uma crise hídrica O consumidor chegou a pagar Quase 15 reais a mais Por cada 100 kWh Para a Patrícia Que tem três crianças Em casa durante o dia Saber que não terá aumento É um alívio Para uma fruta Para qualquer outro item Da cesta básica Faz diferença Então, assim Qualquer desconto Ou abaixando o valor Mesmo da tarifa Tem uma grande diferença A Aneel analisa Uma mudança Nos valores cobrados Em caso de escassez Na última semana Abriu consulta pública Sobre o tema Se aprovada a alteração As reduções Podem chegar a quase 37% A partir do próximo ano Pois é, rapaz Tomara que baixe É o valor Porque a gente não aguenta Mais pagar Gente, não tenho tempo Para mais nada Dê atenção para alguém Converse com alguém Tá bom? Nós estamos aí Entrando no setembro amarelo É alusão ao suicídio Às vezes as pessoas Têm um problema E não tem com quem falar Ganhe o tempo Fale com alguém Tá bom? Ó, não temos tempo Fique com Deus Fique com o Bora Maringá Que eu vou embora Papai Sandu Tchau, obrigado